Aplausos Estou A tua palavra me diz Pra eu não me guiar Pelo que vejo aqui Vivo pela fé Em ti, meu Deus O vento pode soprar O mar se enfurecer O mundo pode me atacar Maior és tu em mim Deus da minha vida Senhor da minha casa Todo do meu coração Confio em ti A minha alma canta Quão grande és tu, Senhor Sobre tudo que vier contra mim Tu és maior O vento pode soprar O mar se enfurecer O mundo pode me atacar Maior és tu em mim Deus da minha vida Deus da minha vida Senhor da minha casa Dono do meu coração Dono do meu coração Que vier contra mim Tu és maior Tu és maior Tu és maior Confio em ti 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 A minha alma canta Confio em ti Confio em ti Confio em ti Amém.